Muito bem, as apostas para esta luta estão encerradas, fechamos, temos aí 22% de apostas no Hidelk, jogando de domadora sucessão, contra 78% de apostas na Miley, jogando de domadora despertada, vamos nessa, lembrando que agora é luta da top, da Liga Zarca top 16, então é uma MD9, o jogador tem que vencer 5 rounds para sair como vitorioso, essa é uma revanche, por assim dizer, na última partida o Hidelk acabou tomando um estouro, vamos ver como ele vai sair agora, void duplo acontecendo ali ao mesmo tempo, um em cima do outro, ninguém conectou nada, por enquanto os dois ali só, no web namoro, mais um engage, ninguém conecta nada, os lobos soltando Hadook para tudo que é lado, Baili agora solta um voidzinho, consegue conectar o grab rapidamente ali depois do void, o Hidelk não consegue se afastar e novamente vai para o chão, a primeira vantagem fica agora na mão da Miley. O Hidelk agora vai para cima ali, mas acaba não fazendo nada, parece que a Miley estava em I-Frame, mais uma vez ali a Miley em I-Frame, o Hidelk só passa direto, nem tenta fazer nada. Temos agora ali o Hidelk no chão de novo, tomou uma rigidez ali aparentemente do Lobo, vamos rever a cena. Ele foi para cima, a Miley estava em I-Frame, não conseguiu fazer nada. É, foi o Lobo, o Lobo da Miley pula em cima do Hidelk, causa uma rigidez, ele acaba sendo finalizado depois disso, o primeiro round fica com a Miley, vamos para o segundo. tchau, tchau, tchau. Primeiro round, segundo round aí se iniciando, ninguém conectando nada, uma luta espelhadíssima. Primeiro round, segundo round, uma luta espelhadíssima. Primeiro round, segundo round, uma luta espelhadíssima. É, nós estamos vendo rounds bem mais tensos do que o último, né? Apesar da Miley ainda estar com a vantagem nas mãos, os rounds estão bem mais duradouros. Hidelk agora ali tenta puxar um grebezinho, mas acaba batendo ou deu resistência ou bateu no iframe da Miley. Temos o grebe agora, novamente Hidelk. Alguma coisa ali deu resistência para os dois lados, aparentemente ninguém conseguiu finalizar. Temos a Miley ali defendendo o void inteiro, segurou a onda, o Hidelk vai para cima ali, mas já não tinha muito o que fazer. Chegamos ao minuto do combate, o HP 10 para 50%. Hidelk, ele consegue a rigidez em cima da Miley, mas não prolonga. Mais um void acontecendo, Miley bota ali a defesa, segurou o dano, segurou todos os hits, não tomou nenhum CC. 30 segundos para acabar a brincadeira. O HP das duas muito parecido, pode ser que isso acabe no empate. Temos o stun agora no Hidelk, ele acaba sendo forçado a utilizar o escape, a Miley puxa a vantagem que precisava. A diferença de HP agora fica muito grande, o Hidelk chega logo ali atrás, voltando do véu o mais rápido possível para tirar o prejuízo dele. 9 segundos para ele correr atrás desse problema. A Miley vai segurando agora os iframes, vai para cima, temos novamente o stun e ele acaba sendo deletado na correria. E faltando 3 segundos apenas para acabar o round, a Miley não corre, não corre da cobra. Vai para cima com tudo e amassa o Hidelk ali, o HP que ele tinha faltando e garante a vitória, 2x0 para a Miley. Vamos para o terceiro round. Vamos para o terceiro round. Tinha uma primeira vantagem do Hidelk muito bem aproveitada, a Miley volta para o combate agora, o Hidelk deixa vir um Void. A Miley passa por ele, a Miley passa por ele, o Mild. Temos ali um Void. O Void que apareceu, quer conectar ali, mas a Miley passa por ele tranquilo. Miley vai para cima, errou o grab. A Miley ficou presa no Void, agora é a chance do Hidelk. Não conseguiu prolongar a sequência, a Miley ali deu aquele resiste humilde. A sorte agora salva essa menina. Se fosse para o chão, não tinha mais o V, teria sido explodida. Voltamos à estaca, zero. Mais um Voidzinho. O ideal é que ele tenta um Grab, mas não conecta. Temos ali mais uma vez a Miley ficando presa no Void. Acho que agora ela não segura mais a onda e foi fatiada agora o Hidelk. Consegue aí puxar o primeiro round dele. Temos um 2x1. Novamente ele consegue agora conectar ali o Void. A rigidez entrou. Ele não conseguiu prolongar o combo, mas mesmo assim conseguiu finalizar a Miley em pé mesmo. O problema da MD9 é que é uma luta com várias nuances. Acaba sendo uma luta onde os jogadores se acostumam muito com o gameplay do outro. Existe o fator cansaço também. A MD9 é muito mais complicada. O Hidelk está começando a ganhar um pouco mais de conforto na partida. Vamos ver se ele vai conseguir seguir com esse ritmo. Por enquanto, 2x1. Tem muito chão pela frente ainda. Miley vai se defendendo ali do Void, de boa. Temos ali alguma coisa conectada. Parece que deu um bug visual. Miley foi pra cima agora. Quem foi pra cima, na verdade, foi o Hidelk ali. Conseguiu um grebezinho rápido na Miley. O lobo ali do Hidelk também vai enfiando a porrada no lobo da Miley. Jogou ele no chão. Não quis nem saber. Uma agressividade. Novamente a Miley fica presa no Void. Void não, não ficou. Engano meu. Tá de boas. Voidzinho. O Hidelk ali escapa. Voidz pra tudo que é lado. Novamente ali sem nenhuma conexão. Maile novamente toma um hit ali, mas a rigidez não entra. Temos ali mais um grebe do Hidelk. Pode ser o fim da brincadeira. E Maile novamente amassada. A vitória fica novamente na mão do Hidelk que empata a partida. Temos um 2x2. Rapaz, olha só, hein? Olha ele. Olha ele como vem. Vamos lá, começando o quinto round. Vamos lá, começando o quinto round. Hidelk vai pra cima ali. Pulou dentro do Void, mas escapou de boa. Maile cola nele. Hidelk novamente puxa o grebezinho. Ele escapa do engage da Maile. Puxa outro grebe. A vantagem tá na mão. Hidelk vai ficando confortável. O menino tá ficando nervoso. Não pode ficar confiante demais. Se afobar, já sabe o que que dá. Maile agora escapa ali de mais um grebe. Mais uma sequência de Voids ali. Parece que agora temos o Hidelk no chão. Maile consegue conectar o grebe dela. Tá tudo igual. Nenhum dos dois mais tem um escapar nas mãos. O V do Hidelk ele deu uma bugada. Mas ele tá tranquilo. Já retornou pro combate. Mas ele vai pra cima. Tenta ali puxar um CC, mas... Não consegue conectar nada. Olha o Void. Hidelk se protege. A Maile vai pra dentro do Void. Pode ser agora o final do round. Conseguiu prolongar. Mas o Hidelk se afastou. Meu amigo, não acreditou. Não acreditou na finalização. Deixou a Maile sair ali ilesa. Chegamos ao minuto do combate. O HP desce pra 50%. O Hidelk podia ter levado esse round pra casa. A Maile ficou dois dias ali no chão. Dava tempo mais que o suficiente pra acabar com o round. Triste. Mas é a vida. Maile mais uma vez ali se segura com os iframes. Sentou o Stu em área. Conseguiu agora conectar o Stu em cima da Maile. Foi pro chão. E dessa vez não tem outra. Tá finalizada. Mais um round pro Hidelk. Que vira a partida. Rapaz. Olha a virada como vem. Hidelk foi pra cima. Soltou aquele Stunzinho em área. E aí foi só o abraço. Muito bem. Vamos para o sexto round. Vamos para o sexto round. Iniciado. Hidelk assume a dianteira. 3x2 pra ele. Maile agora consegue. Não, Maile novamente foi grabada. Pensei que ela deixou o Void ali. Não foi pra cima. Mas acabou caindo nas garras do Hidelk primeiro. Novamente o Hidelk com a vantagem nas mãos. A Maile vai passando mal aí na mão do garoto. Hidelk agora toma ali o Hadouken do lobo. Mas a Maile não chega a tempo de prolongar a sequência. As puguinhas atômicas vão pulando de lá pra cá. Por enquanto. Ninguém acerta nada de ninguém. A vantagem está na mão do Hidelk. Void em cima de Void. Ninguém acerta ninguém. Temos ali mais uma vez. Não, não conectou. Maile foi pra cima ali. Não conseguiu conectar nada. O Hidelk foi pra cima. Tentou ali puxar a rigidez. Não conectou também. Estamos beirando ao minuto novamente do combate. Olha a Maile ali tomando o Void. Conseguiu defender em super armadura aparentemente. Chegamos ao minuto. O HP desce pra 50% de novo. Olha o Void ali pegando. O Hidelk vai pra cima. Acaba caindo dentro do stun da Maile. Literalmente um salto ali pra morte. A Maile iguala a brincadeira. Agora nenhum dos dois tem o escapar mais das mãos. Temos agora o grebe. Novamente Maile no chão. Ah não. Maile agora conseguiu grebar. Perdão. Tão difícil acompanhar quem pegou quem, rapaz. Na hora. A Maile vai pra cima agora. Conseguiu o grebezinho dela. O Hidelk vai pro chão. Com o HP já abaixo. Como estava, né? Abaixo dos 50%. Não tinha como segurar essa. Temos um empate de novo. 3x3. Uma luta intensa, meus jovens. Intensa demais. Vamos para o oitavo round agora. Não, oitavo. Não, sétimo round, né? Vamos para o sétimo round. Temos a rigidez. Maile fica presa. Toma um empurrão. Hidelk vai pra cima ali. Vai causando um estraguinho. Mas nada demais. A Maile consegue escapar dessa. Tava no meio do Void. O Hidelk não podia avançar demais. Senão tomaria um CC também na cara. Maile novamente ali. Tomando o Void. Conseguiu se defender. Maile agora fica presa ali. Não, quem ficou preso foi o Hidelk. Hidelk fica presa no Hadoukindo Lobo. Puxa o Escape. Primeira vantagem na mão da Maile. Temos novamente rigidez. Não, foi só o Void ali defendido. De boa. Está tranquilo. Ninguém tomou rigidez. Está safe. Está safe. Voltamos aí para o Hebe Namoro. Olho no olho. Maile vai para cima. Maile vai para cima. 50%. Vai ficar tudo igual. Chegamos ao minuto. O HP10 para 50 agora. 50% para os dois. Os dois ali se aproximam, mas ninguém consegue conectar nada de novo. Mais uma vez ali. O Hidelk vai para cima. Tentou o Grab. Aparentemente deu aquele resiste. O Hidelk novamente colando ali em cima. Tentou na rigidez, mas não consegue conectar novamente. Mais um Grab agora da Maile ali que não entra. Chegamos a um minuto e tivemos um empate. O empate. O empate agora coloca as duas com 4x4. Esse é o último round decisivo agora. Round decisivo. Uma luta extremamente intensa. Primeira sequência. Ninguém conecta nada. O Hidelk vai rápido ali para cima. Tentou aquele Grabzinho, mas aparentemente deu resiste. Temos ali a rigidez. Hidelk consegue escapar dessa. Maile não conseguiu aproveitar a rigidez. Hidelk está de boa. Conseguiu respirar agora. Voltando ali para o combate. Temos um Void. Rigidez. Hidelk no chão. O Dani é grande. Ele puxa o escape. A primeira vantagem fica na mão da Maile. Vamos caminhando para os momentos derradeiros. Vantagem na mão agora da Maile. Hidelk não pode mais cometer nenhum erro. Vacilou. Agora já era. Ele vai para cima. Tenta a rigidez. A Maile deixa um Void ali. Olha a Maile ficando presa no Void. Era um Void em cima do outro. O Hidelk resolveu não arriscar. Não foi para cima. Podia ter caído no Void da Maile. Temos a rigidez do Hidelk. Foi para o chão. Pode ser o final agora da luta. Vai ser explodido. E aquele abraço. Vitória da Maile. 5 a 2. 5 a 4 para a menina. Uma luta duríssima. Uma luta duríssima. Mas fica na mão da Maile. E meu amigo Brabos.